Para ir e ser ROOOOOOOR ALEGENDO UAAA IMO É DA MAILEGENDO ALEGENDO 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 A mostra pro país, a mostra galera vermelha e branca, tudo afeliz. Isso! A mostra pro país, a mostra galera vermelha e branca, tudo afeliz. Isso! O seu ciberio, meu amor, vou cantar, e o meu berço de amor, o meu fulho avançar, e ver amor em aguardar, o seu alaio pra cá. O seu ciberio, meu amor, vou cantar, e o meu berço de amor, o meu fulho avançar, e ver amor em aguardar, o seu alaio pra cá. A soaара que naету agarra da tua, o meu fulho avançar, e a soa cauda, agarra da tua, o meu fulho cruisingar, Véa! 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 Ludo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL